Para o Regis, pediu o Riccieli, ele prendeu, segurou, tenta a jogada individual, devolveu. Olha o passe do Samuel. Regis, a chegada é boa do Sport para o meio, a finalização do Neto Moura! Gol do Sport! Neto Moura! Numa finalização até esquisita, mas faz a festa da torcida do Sport aqui na ilha! A jogada que começou com o Regis, olha a tabelinha, olha o passe do Samuel Xavier de calcanhar. Regis com a perna esquerda, com consciência para trás, Neto Moura bateu para o gol, a bola ainda desviou no Wellington e morreu dentro do gol do Sport.